Olá, meu povo, tudo bem? Boa noite, bem-vindos a mais um webinar, já me falaram o número, eu já esqueci, sexto, nosso sexto webinar do Conecta Micro, já perdi a conta, gente, muita coisa. Queria dar boa noite para todos, agradecer a todos que estão por aí numa quinta-feira noite e hoje a gente tem a alegria de ter o nosso amigo e colega de UF e de departamento e de laboratório, Felipe Neves. Felipe, formado em Biologia, com doutorado em Microbiologia pelo Fundão, formado na UERJ, mas com doutorado pelo Fundão, mestrado na UERJ, doutorado no Fundão, atualmente nosso coordenador da pós-graduação, fazendo um excelente trabalho com a ajuda de um vice especial que ele tem. Então, em instantes, a gente vai colocar o Felipe aqui para dividir de tela com a gente, só dar aqueles nossos recados de sempre. Pelo amor de Deus, gente. Inscrito no evento, lista de presença assinada. A gente precisa dos dois para conseguir emitir o certificado para vocês, não é chatice nossa, não. Então, por favor, a gente vai colocar lá no chat, a gente vai colocar no chat algumas vezes ao longo da palestra e lembrar vocês no chat que tem que estar inscrito. A gente vai botar o link para se inscrever, quem não tiver inscrito ainda. E, quando rolar a lista de presença, assinar a lista de presença, que vai ser um Google Forms, que tem os dados que a gente precisa para poder emitir o certificado. Alguns outros avisos, a gente está com algumas novidades lá no nosso canal, principalmente no Instagram, mas aqui também no YouTube. A gente lançou essa semana o nosso quadro aguardado, que a gente já está com ele no forno tem um bom tempo. Nosso quadro, cinco minutos com cientista. A gente vai liberar com uma certa frequência vídeos de pesquisadores participando desse vídeo com a gente. É um vídeo descontraído, de cinco minutos, que a gente fez esse desafio mesmo, para que a gente adora falar, né? Vocês veem que eu já estou, eu nem sou palestrante, já estou falando um bom tempo. A gente gosta de falar. Então, a gente fez esse desafio de cinco minutos com cientista, com algumas perguntas chaves para ele explicar um pouquinho da trajetória dele e conhecer ele e dar uma humanizada nessas pessoas que estão dentro da academia fazendo ciência. A gente colocou o nosso primeiro vídeo ontem com a professora Raquel Boneri do Fundão. A gente já tem mais vídeos sendo preparados e a gente já está digitando que o quadro vai ser bem interessante, não só para pesquisadores, para verem, acharem, se identificarem ou não com a atividade de cada um, verem se a história bate, mas também com alunos, né? Porque a gente pede para os pesquisadores darem algumas dicas ao longo do vídeo. Então, a gente lançou ontem o primeiro. Vamos lançar com uma certa frequência, já tem alguns já sendo preparados também. Outro aviso, a gente já está com o nosso próximo webinar marcado, o webinar de número 7. A gente vai falar de novo sobre Covid com a professora Silvia, também lá do nosso departamento. Vai dar um panorama desse Covid na nossa vida, tá? Vai ser no dia 19, tá? O link de inscrição acho que já está pronto, eu confirmo isso para vocês no final da palestra, mas já está feita, já está com a data marcada dia 19, que daqui a duas quintas-feiras. Então, queria convidar o nosso convidado da noite, convidar o convidado, Felipe. Boa noite, Felipe, muito obrigado por ter aceitado numa quinta-feira na hora do jantar, tá aqui falando com a gente. Eu não estou te ouvindo, Felipe, não sei se o microfone desligou. Me ouvem agora? Agora tudo perfeito. Mudo aqui. Bom, boa noite, Bruno. Boa noite a todos que nos ouvem, nos veem. Boa noite a toda a equipe do Conecta Micro. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Muito me honra o convite de vocês. Mesmo, como o Bruno falou, tantas coisas para a gente fazer. Enfim, falar de um assunto tão interessante para todos e me interessa ainda mais, particularmente. Então, espero que todos aproveitem o que a gente vai abordar aqui, discutir aqui. Enfim, é uma ferramenta fantástica e acho que é um momento oportuno de falar dela, já que o Nobel de química foi justamente para as inventoras dessa ferramenta genética chamada de CRISPR. Então, obrigado pelo convite. Daqui eu já vou direto? Já vai direto. Já botou a tela aí. Maravilha. Boa apresentação, agora quem some sou eu. Maravilha. Um abraço. Bom, gente, olha eu aí de novo para falar de CRISPR. Então, me apresentando. Meu nome é Felipe Piedade Gonçalves Neves. Eu sou professor da Universidade Federal Fluminense. E a gente vai abordar um pouquinho hoje aqui o tema CRISPR. O título que eu escolhi para a nossa apresentação hoje foi edição extraordinária. CRISPR leva o prêmio Nobel. Eu não sei se vocês conseguiram pegar o trocadilho aí, mas eu sou bem conhecido pelos meus trocadilhos super engraçados. Então, essa edição extraordinária aí tem a ver com a capacidade dessa ferramenta chamada de CRISPR de editar a sequência genética. Então, daí a brincadeira com o título. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei dessa brincadeira. Bom, estamos aqui para falar dessas duas pesquisadoras, dessas duas cientistas. Sem elas, a gente não estaria falando sobre essa ferramenta incrível. Uma delas é a Emanuelle Charpentier e a outra é a Jennifer Dowd. Elas ganharam nesse ano o Nobel de Química pelo desenvolvimento de uma técnica de edição gênica baseada nos sistemas CRISPR-Cas. A gente vai falar já já o que significa esse nome, CRISPR, mas é uma ferramenta revolucionária utilizada para engenharia genética e que tem a possibilidade de mudar a vida como a gente conhece atualmente. Parece exagero, mas na verdade o potencial dessa ferramenta é bem alto, é bem grande. O que limita é a criatividade e questões éticas que a gente também vai discutir mais à frente. Bom, antes de falar de CRISPR especificamente, vamos falar o que é edição gênica. Edição gênica que o CRISPR pode ser utilizado nada mais é do que uma modificação precisa na sequência de DNA de uma célula de modo bem específico, seja por inserção de bases nitrogenadas, seja por substituição ou por deleção dessas bases. Então é uma modificação que a gente faz diretamente no DNA de uma célula viva. E para a engenharia genômica já existiam outras ferramentas de edição gênica. Como a edição gênica envolve alteração na sequência de ácidos nucleicos, um DNA, um ácido nucleico. Então o que é usado é uma nuclease. E várias nucleases já haviam sido descritas e eram utilizadas e até ainda são utilizadas para edição gênica. Então temos aqui como exemplo as mega nucleases, as nucleases de dedo de zinco, as nucleases associadas a ativadores transcricionais. Enfim, são ferramentas que já haviam sido descritas, mas não são tão simples de serem utilizadas, não são tão fáceis, não são tão acessíveis. Não vou entrar em detalhes nessas ferramentas, mas exige um planejamento maior, um experimento muito mais elaborado, muito mais caro e muito mais demorado. Até que surgiu a utilização da ferramenta CRISPR-Cas, mais especificamente CRISPR-Cas9, para esse fim, para edição gênica. Lembrando aqui que o Cas9 aqui é uma nuclease, é a enzima que cliva de fato, que quebra de fato o DNA. Mas o que é CRISPR? CRISPR significa isso daí em inglês. Clustered regularly interspaced, short palindrome repeats. Traduzindo, a gente aprende que o inglês é sempre de trás para frente, então vamos lá, de trás para frente. Começando com a parte final, repetições palindrômicas curtas. O que é uma repetição palindrômica? Se a gente pensar no nome de uma pessoa, né? Ana. Ana é um nome que se você ler de trás para frente, de frente para trás, a ordem das letras não se altera. Se a gente pensar numa palavra aí, arara, ovo, né? Isso é um palíndrome. É uma sequência que lida. De trás para frente, de frente para trás, permanece na mesma ordem. As letras permanecem na mesma ordem. E isso acontece lá nesses elementos CRISPR, que são encontrados no genoma de bactérias e arqueias, que são seres procariontes, ok? E essas repetições palindrômicas curtas, né? Elas são repetições porque elas acontecem de forma repetida, né? Elas são espaçadas por uma sequência, né? Chamada de espaçadora ou espaçadores, né? E isso se repete várias vezes naquela região. Então, essas sequências espaçadoras, elas ficam agrupadas numa determinada região, no genoma lá da bactéria ou da arqueia, enfim, né? E elas são agrupadas e regularmente espaçadas por sequências espaçadoras. Essas sequências espaçadoras, elas têm sequências variáveis, tá? Diferente das repetições palindrômicas, que a sequência sempre se repete, os espaçadores têm sequências variáveis, tá? E CAIS, né? CAIS também faz parte dessa sigla, né? CRISPR-CAIS. CAIS significa CRISPR-Associated, ou seja, genes que codificam proteínas que são associadas a esses elementos CRISPR, tá? Esses genes ficam próximos à região lá onde a gente encontra as repetições palindrômicas curtas, lá no genoma da bactéria, né? Por exemplo. E esses genes normalmente codificam enzimas, né? Proteínas com função enzimática, que atuam como helicase, né? A helicase é uma enzima que abre, né? Como se fosse aqui um zíper, né? Abrindo a fita dupla de DNA, né? Ou nucleases, né? Que são enzimas que clivam o DNA e aqui representados, então, por uma tesoura, ok? Então, CRISPR-CAIS são essas repetições palindrômicas curtas, espaçadas por sequências variáveis, que são chamadas de espaçadores, e próximo a essa região lá no genoma, a gente tem os genes acessórios, os genes associados, chamados de CAIS, né? Essa ferramenta CRISPR-CAIS 9, ela foi transformada numa ferramenta de edição gênica, já já eu mostro para vocês como ela foi transformada nisso, mas foi desenvolvida mais recentemente, né? Em 2012, aí as outras ferramentas vieram um pouco antes delas, e aqui a gente tem uma comparação bem simples de quando elas foram desenvolvidas e de quanto tempo se demora para fazer um experimento. Então, aqui ZFN, nucleases, dedo de zinco, né? Foram desenvolvidas em 1996, usadas em animais vivos, né? De forma experimental em 2002, pela primeira vez, e o experimento demora de meses até um ano, tá? As talens foram desenvolvidas também mais recentemente, em 2010, 2011, rapidamente utilizadas em animais vivos, e o tempo para se fazer um experimento de semanas, podendo durar alguns meses, tá? E CRISPR-CAIS, que dessas ferramentas é a mais recente, foi desenvolvida em 2012, né? E prontamente já aplicada em animais vivos, né? E o tempo para se fazer um experimento é de dias, né? Além do custo que é muito mais baixo. Então, uma ferramenta muito mais simples, tá? Comparando, então, a eficiência dessas ferramentas, a gente observa aqui que todas elas partem de zero, né? Significa que se eu quiser utilizar qualquer ferramenta dessas para edição gênica de alguma célula, pode ser que não dê certo, né? Muitas vezes, né? Então, o resultado negativo também pode ser esperado, encontrado em muitos experimentos que a gente faz, né? Mas o CRISPR é aquela ferramenta CRISPR-CAIS 9, é aquela tecnologia que tem a maior eficiência comparada, né? Com as demais. Por outro lado, né? Existe uma questão importante que é chamada de efeito off-target. O que seria esse efeito off-target? O efeito off-target é quando a edição, ou seja, a modificação na sequência genética ocorre num sítio que você não queria. Você estava buscando um sítio A aqui no genoma, mas acontece que a edição também ocorreu no sítio B, no C. Então, a ferramenta CRISPR-CAIS 9, originalmente, ela tinha muito mais potencial, a probabilidade de causar efeitos off-target do que as outras ferramentas. Com o tempo, isso veio evoluindo e hoje você já consegue ter uma segurança maior minimizando esses efeitos off-target. Mas, por outro lado, é uma ferramenta que consegue fazer multiplex de forma muito simples, né? O que que seria multiplex? Você consegue, de uma vez só, fazer edições genéticas precisas em diferentes pontos do genoma, controladas. Então, uma ferramenta mais simples, né? Uma ferramenta mais prática, não requer engenharia de proteínas, como acontecem com as nucleares dentro de zinco, com as talens. Apenas 20 nucleotídeos, né? A gente precisa desenhar uma sequência com 20 nucleotídeos, que é algo muito trivial para quem trabalha com biologia molecular, para determinar a especificidade do que a gente quer editar, né? E também tem como facilidade a política de acesso aberto à tecnologia, o que barateia muito o custo da tecnologia, a implementação dessa tecnologia, né? Num laboratório, tá? E um breve histórico sobre o sistema CRISPR-Cas, eles não surgiram agora, assim, a gente não descobriu o que que é o sistema CRISPR-Cas agora, agora ou mais recentemente, eles foram utilizados para edição gênica e por isso que eles ganharam mais destaque. Mas essas sequências, elas já eram conhecidas no genoma de bactérias desde os anos 1980, em Xerixia coli, aí na época havia se identificado repetições palindrômicas curtas, aqui de 20 a 58 pares de base, que eram separadas por sequências espaçadoras, né? Que tem sequências variáveis de 20 a 40 pares de base, mais ou menos, né? Mas com a evolução das ferramentas de bioinformática, mais especificamente ali em 2005, né? O pessoal começou a ver, os cientistas começaram a ver que esses espaçadores, na verdade, eram provenientes de elementos genéticos móveis comuns em procariontes, né? Como vírus que infectam bactérias, os chamados bacteriófagos, e até mesmo de plasmídeos. Então, essas sequências espaçadoras eram pedaços provenientes de elementos genéticos móveis, vírus bacterianos e plasmídeos que a gente encontra em procariontes, tá? E em 2007, foi comprovado, então, que a função natural do CRISPR é fornecer uma resistência, uma imunidade adquirida contra infecção viral em procariontes, tá? Em procariotos. Então, essa função, ela foi determinada já há mais tempo, ok? E quando o pessoal começou a fazer o levantamento pra ver quantos genomas, né, de bactérias e arqueias continham essas sequências CRISPR, começou-se a verificar que essas sequências eram até muito comuns, né? Cerca de 45% dos genomas disponíveis em bancos de dados de bactérias possuem esses elementos de CRISPR, e nas arqueias a prevalência desses sistemas é ainda maior, quase 90%, tá? Então, foi comprovado, né, em 2007, ali em meados dos anos 2000, que os sistemas CRISPR-Cas, eles funcionam como uma imunidade adaptativa de procariotos contra a invasão por moléculas de DNA exógenos, seriam basicamente tesouras de DNA, no caso, a Cas9, seria essa tesoura mais conhecida delas, a nuclease, que cliva esse DNA estranho, que quebra esse DNA estranho, que invade a bactéria ou a arqueia, né? Então, aqui tá mais ou menos como funciona o sistema CRISPR-Cas, né? Ele funciona basicamente em três etapas. A primeira delas é a adaptação, né? Então, vamos fazer uma comparação aqui com uma infecção viral, a gente tá em época aí de pandemia, infelizmente, mas é mais ou menos como um vírus infecta o ser humano, né? Então, o vírus aqui bacteriano, chamado de fago ou de bacteriófago, tá? Ele vai infectar uma bactéria. Como ele infecta essa bactéria? Ele injeta o seu genoma, tá? Então, aqui tá o DNA do vírus injetado na bactéria. Isso é uma infecção viral na bactéria, uma infecção fágica, ok? Esse DNA estranho para aquela célula bacteriana vai ser reconhecido por proteínas CAIS. Lembra das proteínas CAIS? Proteínas associadas aos elementos CRISPR. basicamente, CAIS 1 e CAIS 2, ok? Que vão reconhecer esse DNA estranho, vão processar e vão pegar um pedaço desse DNA e incorporar lá no genoma da bactéria um fragmento dele, que é chamado de espaçador, ok? Então, essa sequência variável que a gente vem falando aí, chamando de espaçador, ela é proveniente de um vírus ou um elemento genético móvel que invadiu a bactéria. Então, quando a gente olha essa sequência aqui lá no genoma de uma bactéria, a gente pode fazer uma analogia e dizer que isso aqui é basicamente o histórico clínico daquela bactéria, o histórico de infecção daquela bactéria. Então, esse é o processo de adaptação, que corresponde à incorporação do espaçador no genoma da bactéria, tá? Depois disso, vem a segunda etapa, que é a expressão. Essa segunda etapa, ela só vai acontecer se aquela mesma bactéria tiver uma segunda, um segundo encontro com o mesmo bacteriófago. É basicamente como funcionam as vacinas, né, que a gente usa em seres humanos e outros animais, tá? Então, existe uma memória imunológica que é importante, fundamenta o uso das vacinas, e por isso que é chamado de imunidade adaptativa ou imunidade adquirida. É basicamente como funciona aqui em procariotos também. Então, numa segunda infecção, pelo mesmo bacteriófago, ele vai lá injetar o seu genoma, tá? Esse DNA estranho do vírus entra na célula, mas agora a bactéria já tem lá no seu histórico clínico um espaçador que é exatamente igual a um pedaço do DNA daquele bacteriófago. Então, esse CRISPR, ele vai ser transcrito em RNA, né, então o DNA, né, o CRISPR tá lá no DNA da bactéria, ele vai ser transcrito em RNA, esse RNA é chamado de RNA CRISPR, tá? Um outro RNA, que é chamado de RNA Tracer, ele também é transcrito e ele é importante no processo de maturação do RNA CRISPR e até mesmo de reconhecimento, não vou entrar em detalhes agora, né, Então, primeiro é feito um RNA CRISPR precursor, depois ele é maturado, né, processado e aí vira o RNA CRISPR junto com o RNA Tracer, tá? Essa é a etapa da expressão. E aí vem a terceira etapa, que é a interferência, né, então o sistema CRISPR-CAS é um sistema de RNA de interferência, ok? Então, esse RNA CRISPR junto com o RNA Tracer, ele vai se associar a Cas9. Então, Cas9 é uma nuclease, tá aqui representada mais ou menos como se fosse uma tesoura, ok? Então, o RNA CRISPR, ele vai guiar a Cas9 para cortar especificamente no ponto do DNA invasor, que é reconhecido pelo RNA CRISPR, ou seja, o RNA CRISPR é também chamado de RNA guia, porque ele diz para a nuclease Cas9 onde ela deve cortar o DNA invasor. E assim, a infecção é resolvida dentro daquela bactéria. Então, isso funciona como uma imunidade adaptativa, ok? De uma bactéria. Hoje em dia, já são conhecidos muitos tipos de CRISPR, tá? Basicamente, hoje eles são divididos em duas classes, classe 1 e classe 2, e seis tipos, tá? E eu vou chamar a atenção aqui para os sistemas CRISPR-CAS de classe 2. Como vocês podem ver, os sistemas CRISPR-CAS de classe 2, eles têm uma organização mais simples, né? Quando comparados, então, aos sistemas de classe 1. E por isso, né, além de outros fatores, mas também por esse, esses sistemas CRISPR-CAS de classe 2 é que começaram a ser utilizados em biotecnologia, né? O original é o sistema de classe 2 do tipo 2, né? Que tem aqui, ó, a nuclear, o gen Cas9 que codifica a nuclease Cas9, tá claro? Então, lembrem bem dessas enzimas, Cas9, Cas12 e Cas13. Esses sistemas de classe 2 aqui têm sido utilizados para biotecnologia, tanto para edição gênica, quanto para diagnóstico. E já já a gente também comenta sobre isso, tá? Bom, para falar um pouquinho também do que eu faço no laboratório, eu trabalho com enterococos e em enterococos já foram descritos três elementos CRISPR diferentes do tipo 2, tá? O CRISPR-1, o CRISPR-2 e o CRISPR-3, tá? Sendo que o CRISPR-2, ele é chamado de CRISPR-órfão, porque ele não tem proteínas Cas, ele não tem genes Cas associados ali. Mas ele pode funcionar se aquela mesma bactéria tiver o CRISPR-1 ou o CRISPR-3, porque ele pode usar as enzimas associadas a outros CRISPR e também funcionar, né? Um trabalho de 2010, que eu vi num congresso que eu fui, observou que cepas de enterococos fecales, que não apresentam esse sistema CRISPR-3, normalmente possuem genomas maiores, e isso foi comprovado estatisticamente, né? Então, um genoma maior em cepas que não possuem sistemas CRISPR-3. Isso é fácil de entender, porque se a cepa não possui o sistema CRISPR-3, ela acaba sendo mais permissiva à entrada de DNA exógeno, seja um vírus bacteriano, seja um plasmídeo, e isso contribui para aumentar o seu genoma. E esse estudo de 2010, de Palmer e Gilmore, eles também observaram que os sistemas CRISPR-3 eram menos comuns na espécie enterococos féssio, mas eles avaliaram um número muito pequeno de amostras. Mesmo assim, eles conseguiram concluir algumas informações bem interessantes. E também já tinha sido relatado na literatura que cepas VRE, que são cepas multiresistentes do gênero enterococos, normalmente apresentam muitos elementos genéticos móveis no seu genoma, plasmídeos, fagos, transposões, e esses elementos genéticos móveis, eles correspondem a um quarto do genoma dessas células. E, normalmente, os VREs não possuem sistemas CRISPR-3. Eu fiquei interessado nesse tema, e a gente lá no laboratório resolveu avaliar a nossa coleção. Então, esse ano saiu um trabalho nosso, que envolveu vários alunos e professores da UF e da UFRJ também, além de alunos nossos lá do programa, de graduação, de mestrado e doutorado, e a gente publicou esse ano. O que a gente destaca principalmente no trabalho é que cerca de metade das amostras que a gente avaliou de enterococos tinham algum elemento CRISPR. Esses elementos CRISPR foram mais comuns, de fato, em enterococos fecales. Enterococos fecales sem elementos CRISPR normalmente estavam mais associados a genes de resistência, o VAN-A, e de virulência, o gene RIL e o gene ESP, importantes para causar doença. E, em enterococos fecales, mesmo tendo menos CRISPR, quando CRISPR não estava ausente nele, a gente encontrava uma associação muito forte com a presença do gene RIL, que é importante também para patogênese, ou seja, para causar doença. E, como última conclusão, principal achado, um dos principais achados que a gente observou no estudo, normalmente, enterococos resistentes, multiresistentes, não apresentam sistemas CRISPR-CAS. Então, a gente avaliou aqui, nesse estudo, quase 200 amostras, então, uma coleção bem maior, e a gente conseguiu observar algumas associações estatisticamente significativas. Mas, esse sistema CRISPR-CAS, ele tem um papel natural, obviamente, na vida das bactérias e das arqueias, mas ele ganhou um destaque mundial pela sua utilização como ferramenta de edição gênera. E isso, voltando lá ao tema da apresentação, se deve a essas duas pesquisadoras, eu faço questão de repetir o nome delas aqui, Jennifer Doudman e Emanuele Charpentier, que tiveram uma sacada sensacional. Lembra que eu falei para vocês que, na bactéria, quando ocorre a expressão, que é a segunda etapa do funcionamento do sistema CRISPR, a bactéria expressa o CRISPR-RNA e o tracer-RNA. Esse tracer-RNA é importante para a maturação do CRISPR e para o posicionamento dele, para que a Cas9, a nuclease Cas9, que é essa coisa estranha aqui, meio branca aqui, consiga clivar o DNA estranho que invadiu a célula bacteriana. O que elas fizeram? Elas fizeram uma fusão, elas fundiram o RNA CRISPR com o RNA tracer, algo muito simples, mas que foi genial. E transformaram isso aqui do que elas chamaram de single guide. Elas fizeram uma quimera de RNA, ou seja, quimera é um monstro mitológico, uma união de vários animais. Então, elas basicamente uniram duas moléculas de RNA numa única molécula, e essa molécula foi chamada de single guide RNA, ou RNA guia único. E a gente pode agora utilizar essa ferramenta de forma muito simples, porque a gente pode sintetizar esse RNA guia no laboratório. Então, se a gente sintetiza esse RNA guia no laboratório, a gente pode definir onde a Cas9 vai clivar, qual a sequência específica que a Cas9 cliva. Então, isso, para a edição gênica, foi uma maravilha, porque simplificou muito o processo, barateou muito os custos e tornou isso acessível para muitos laboratórios. Então, a Cas9 é uma enzima que tem dois domínios importantes. Cada domínio cliva o DNA alvo em uma das suas duas fitas. E é importante, para o reconhecimento desse DNA alvo, a presença de três nucleotídeos antes da região alvo desse RNA guia. Esses três nucleotídeos são chamados de PAN, motivo adjacente ao protoespaçador. E esses três nucleotídeos são NGG ou NAG, normalmente. O que é o N? N é qualquer nucleotíde, qualquer base nitrogenada. E o GG é guanina ou adenina guanina. Então, esse PAN, esse motivo aqui é extremamente importante para que o RNA guia não saia se ligando em várias regiões do genoma e aumente, então, a especificidade do corte da enzima Cas9. Bom, quando você faz a clivagem, a quebra de um DNA fita dupla, por qualquer motivo, aqui no caso, para edição gênica, vai ficar um buraco no genoma daquela célula. E a célula precisa corrigir isso, senão a célula vai acabar morrendo. Então, existem sistemas de reparo que corrigem essas quebras. Um sistema de reparo muito comum nas células, em geral, tanto em células procarióticas quanto em células eucarióticas, é chamado de NHEJ, que seria junção de terminais não homólogos. O que é isso? A célula mesmo que teve lá o seu DNA quebrado, clivado, ela vai começar a inserir ou a deletar nucleotídeos naquelas extremidades geradas ali para preencher o buraco e para fazer a ligação, para não ter mais aquele buraco ali. Ou seja, ocorrem INDELs, IN de inserção, DEL de deleção. INDELs. Invariavelmente, a inserção ou a deleção de nucleotídeos aqui vai mudar a sequência daquele pedaço de DNA. Se é dentro de um gene, vai mudar a sequência daquele gene. E aquele gene vai perder a sua função. Isso a gente chama de nocaute de um gene. Então, a gente está inativando um gene. Então, a gente pode utilizar a edição gênica, qualquer uma daquelas ferramentas que eu falei anteriormente, inclusive CRISPR-Cas9, para fazer nocaute de gene. O CRISPR-Cas9 é apenas a ferramenta mais recente e mais barata, mais prática de se fazer isso. Outra forma também da gente fazer edição gênica é inserir, além da nuclease, que é a Cas9, e do RNA-guia, inserir também um DNA doador. Ou seja, é uma sequência que a gente quer inserir no meio do DNA de uma célula. Por exemplo, para corrigir uma mutação genética. Eu posso gerar um corte naquele DNA-alvo, usando o RNA-guia e a Cas9, e, em vez de deixar a célula corrigir por NH e AJ, por junção não homóloga, eu posso oferecer, entregar àquela célula um pedaço de DNA, que é homólogo aqui a região que foi cortada. E a célula, então, vai corrigir aquele buraco, inserindo uma sequência que a gente ofereceu e que tem, por exemplo, um gene correto, e não um gene que estava mutado e, por isso, era responsável por uma determinada doença. Então, isso envolve uma alteração precisa inserindo uma sequência. Então, é chamado de knock-in. Knock-out, a gente simplesmente inativa um gene e knock-in, a gente coloca um gene ou com uma função nova ali naquele DNA, naquele genoma. Implicações éticas disso. Quando a gente faz simplesmente knock-out, a gente cria uma célula, um organismo, não transgênico. Quando a gente faz knock-in, a gente cria uma célula, um organismo transgênico. Então, eticamente, é mais fácil e é mais seguro também de se trabalhar fazendo knock-out. Mas é possível fazer de forma segura células transgênicas fazendo knock-in, mas exigem mais cuidados, obviamente, mais segurança para levar isso adiante. E aí, surgem as potenciais e as reais aplicações dessa ferramenta tecnológica que vai mudar o futuro, com certeza. Então, pode ser utilizado na agricultura e na pecuária para aumentar a produtividade e o rendimento, tanto de plantas e animais. Pode ser utilizado para eliminação de desordens genéticas, pode ser utilizado para diagnóstico e para tratamento de doenças infecciosas, sobretudo, infecções virais, para controle de vetores de doenças infecciosas, como arboviroses, como malária, então zika, dengue, arboviroses e malária são os principais exemplos, para transplante de órgãos mais seguros, para ressurreição de espécies e também na sétima arte, o cinema. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ver esse excelente filme, que é Rampage, destruição total, mas se vocês viram, não sei se gostaram, mas se não viram, enfim, o pano de fundo é que esses monstros foram criados por edição gênica usando o CRISPR-Cas, esse filme foi lançado em 2018, então provavelmente está disponível em algumas plataformas digitais aí. E na mesma época, um homem anunciou, não era, não trabalhava em nenhuma instituição de pesquisa, nem de ensino, e ele anunciou que tinha criado uma mistura que dizia ser capaz de alterar o seu próprio DNA e deixá-lo mais forte. Ele mesmo se injetou essa mistura baseada em CRISPR, que alteraria suas fibras musculares, tornando-o mais forte. Ele fez isso, obviamente, sem controle nenhum. Já ao ouvir depois disso, ele continua com a mesma estrutura corporal, então não deve ter funcionado muito bem. Mas de fato, em teoria, é possível fazer qualquer edição gênica em céus, e eu já confesso que não é o The Rock o homem que tomou essa mistura para deixá-lo mais forte. Ele parece ser naturalmente dessa forma. Mas eu recomendo que vocês assistam a série, o documentário que foi lançado em 2019 por uma plataforma de streaming, enfim, o documentário é chamado Seleção Artificial, e um dos personagens, na verdade, uma das figuras reais desse documentário é justamente esse Josiah Zeiner aqui, que, enfim, tenta utilizar essa ferramenta de forma ilegal, antiética. Eles são chamados de biohackers, então vale a pena assistir esse documentário. Bom, dando exemplo aqui de outras aplicações, então na agricultura existem diferentes trabalhos já utilizando a ferramenta CRISPR na agricultura para tornar cultivos mais saudáveis, mais resistentes a patógenos, a pestes que atacam esses cultivos, aumentar o rendimento, aumentar a produção, a produtividade desses cultivos. Então, frequentemente, esses trabalhos envolvem testes em arroz. essa ferramenta é muito utilizada em países orientais, China principalmente, e o consumo de arroz é muito grande, então vários trabalhos saíram, principalmente com arroz, mas tem, enfim, vários outros tipos de vegetais. Na pecuária também, então desde 2014, no Uruguai já se edita embrião de merino, que é um tipo de ovino, e esse merino ele produz uma lã de melhor qualidade, na China também fizeram edição em embriões de cabras cashmere, cashmere, enfim, cashmere, imagino que todos já tenham ouvido aqui falar, então eles editaram genes presentes nos embriões desses animais para aumentar a produção de carne e ou de pelos, então cashmere não é lã, é um fio bem fininho, então são pelos, depois me tirem a dúvida se é pelo ou se é cabelo, porque existe diferença, mas depois eu quero que os veterinários me ajudem nisso daí, de qualquer forma, essa edição permite que aumente-se a produtividade, aumente-se a produção de carne ou de lã por esses animais, lã ou pelos por esses animais, né, também já tem vários estudos para tornar animais mais resistentes a doenças, então já fizeram edições em porcos para torná-los resistentes a um vírus que causa um grande prejuízo na criação suína na Europa e nos Estados Unidos, né, já tem estudos mostrando a possibilidade de se utilizar CRISPR para aprimorar o bem-estar animal, por exemplo, criando animais sem chifre, só me parece um pouco controverso aqui, seria um bem-estar animal, criar um animal sem chifre é só para diminuir a dor do animal, porque o chifre acaba sendo cerrado pelo enfim, pelo criador, né, então é às vezes um pouco controverso, mas não sei se é muito bem-estar animal, mas de qualquer forma existe essa possibilidade, né, então criar animais para serem utilizados como modelos em pesquisa e em biomedicina e também para eliminar pragas, pestes, não só para a agricultura, né, não só para a pecuária também, mas também para seres humanos, ok, então utilizando uma uma estratégia chamada de gene drive, que eu vou entrar em detalhes um pouquinho mais à frente, né, mas gene drive não tem uma tradução em português muito utilizada, mas seria direcionamento genético ou propulsor genético, já já a gente comenta sobre gene drive, né, bom, para aplicações em desordem genéticas, né, essa ferramenta, ela, enfim, não tem limites, então você pode estudar o paciente que está com uma determinada doença, então você extrai o genoma desse paciente, identifica mutações, alterações genéticas que podem estar associadas a uma determinada doença, uma vez que você identifica essas alterações, né, que parecem estar associadas à doença, você vai utilizar modelos animais para comprovar se essas alterações de fato levam à doença, né, e até mesmo para planejar, para criar estratégias de tratamento baseadas ou não em CRISPR, né, mas CRISPR você pode utilizar para editar essas alterações genéticas, corrigindo uma mutação, por exemplo, que leve a doenças hematológicas, que leve a câncer, que leve a fibrose cística, enfim, várias doenças genéticas, e aí uma vez comprovada a segurança e eficácia em modelos celulares ou modelos animais, você parte para ensaios clínicos em humanos, que é o que a gente está observando agora para a vacina, né, mas para qualquer tipo de tratamento novo, o caminho é esse, você faz primeiro no laboratorial, cria uma hipótese, depois você faz testes laboratoriais e depois faz ensaios clínicos em células ou animais e depois você parte para humanos, tá? Quando você faz ensaios clínicos em humanos, todos os projetos precisam estar cadastrados nesse site aqui, clinicaltrials.gov, tá? Então eu acessei esse site hoje e tem lá registrados 42 ensaios clínicos que envolvem CRISPR, tá? Alguns deles já terminaram, outros estão recrutando, outros estão suspensos, mas no total já foram registrados 42 ensaios, a maioria deles envolve câncer, tá? Alguns doenças hematológicas, anemia fosforme, beta-talacemia, tem outros para infecções virais também, tá? Então as aplicações são muitas e tem alguns para diagnóstico. Bom, nas aplicações de câncer, né, que dominam esses ensaios clínicos já em andamento ou já em fase de recrutamento, 24 dos 42 ensaios clínicos envolvem câncer, diferentes tipos de câncer, tá? Em diferentes locais, tumores sólidos ou não, né? Então neoplasias hematológicas também e também temos linfomas e leucemias. Desses 24, a maioria é na China e nos Estados Unidos e outros ocorrem ali na França ou em outros países, tá? Então China e Estados Unidos são os dois, os dois países que lideram a corrida do uso dessa ferramenta de edição gene. E muitos desses estudos que envolvem CRISPR para combate a câncer tem como alvo a inativação de um receptor, que é esse receptor PD1, tá? Esse receptor PD1 ele é importante para ativação da apoptose de células tumorais. Então ele precisa ser bloqueado, ele precisa ser reprimido para que a célula tumoral entre em apoptose. Então a ideia de nove desses estudos é utilizar a ferramenta CRISPR-Cas para fazer a edição gênica dessas células, né? de algumas dessas células para que o receptor PD1, na verdade que está presente no linfócito T, não reconheça a sua molécula ligante, que é chamada de PDL1, que está lá nas células tumorais e em outras células também no nosso corpo. Então, evitando essa ligação, o linfócito T consegue mandar o sinal para a apoptose da célula tumoral. Então a ideia principal é essa, o primeiro ensaio clínico em humano usando ferramenta CRISPR foi com esse alvo, foi uma ferramenta utilizada, um estudo ex vivo, ou seja, em que você retira as células T do paciente, faz a edição gênica em vitro no laboratório e depois devolve a célula T reprogramada, editada para o sítio lá do tumor. Foi um câncer de pulmão que estava sendo testado lá na China, esse tipo de tratamento alternativo. Bom, dando exemplo aqui em doenças infecciosas, um dos principais vírus que tem se tentado utilizar essa ferramenta é o vírus da AIDS, o HIV, mas vários estudos assim que começou a ser utilizada essa ferramenta mostraram que o vírus da AIDS conseguia superar o CRISPR. Então, CRISPR-Cas9 para combater HIV pode ser uma faca de dois gumes. Por que isso? porque, lembra que eu falei para vocês, quando a gente desenha uma ferramenta com o RNA CRISPR e a Cas9 para cortar uma região específica, nesse caso aqui a gente desenhou, os cientistas desse estudo, eles desenharam aquele RNA CRISPR para reconhecer um pedaço do vírus HIV que está lá no genoma da célula hospedeira, numa célula nossa, por exemplo, e aí, ok, reconheceu, a Cas9 clivou, em teoria, o objetivo era acabar com a infecção, mas a célula tenta recompor aquele buraco, e ao recompor aquele buraco, ela faz indéus, insere nucleotídeos, deleta nucleotídeos para recompor esse buraco, e às vezes esses indéus que levam a alterações na sequência, ou seja, levam a mutações, eles podem ser, de fato, deletérios, essas mutações podem ser deletérias para o vírus, mas, em alguns casos, as mutações podem não ser deletérias para o HIV, e aí, você cria uma nova variante do vírus que vai ser resistente inclusive a essa ferramenta aqui, CRISPR-Cas9, que você desenhou, então, acaba sendo uma faca de dois gumes, se utilizar essa ferramenta para HIV, mas existe já uma estratégia, que é utilizar uma enzima morta, chamada de Dead Cas9, essa enzima tem mutações nos dois domínios, que são os dois domínios que clivam as duas fitas de DNA, o HNH e o QVC, e ligado a essa Cas9 morta, essa Dead Cas9, é colocado um repressor, que é uma molécula que impede que o vírus, o HIV aqui, seja expresso lá naquela célula que está infectada por ele, então, o vírus fica ali, a Cas9 reconhece, mas não cliva o vírus, não elimina a infecção, mas impede que aquele vírus seja expresso, então, controla-se a infecção, ok? E mais recentemente, Jennifer Doudna, aqui de novo, ela e o grupo dela, enfim, ela criou uma empresa de biotecnologia e eles criaram uma ferramenta chamada Detector, que significa isso daqui em inglês, essa sigla grande aqui, que é uma ferramenta de diagnóstico de infecção por HPV, o papiloma vírus humano, então, essa ferramenta é capaz de detectar dois tipos de HPV em uma célula humana infectada, então, você pega o material do paciente e utiliza esse material coletário do paciente para fazer a detecção, então, uma nova utilização da ferramenta, não para edição gênica, mas para diagnóstico, e nessa ferramenta eles usam uma outra CAIS, não a CAIS 9, sim a CAIS 12, que reconhece e cliva o DNA fita dupla do HPV que está lá na célula alvo e depois vai clivar uma molécula de DNA fita simples que é colocado lá no kit como repórter, ou seja, aquela molécula que vai sinalizar emitindo uma fluorescência que é a presença do vírus HPV-16 ou do tipo 18 lá, Na mesma revista em que foi publicada essa nova tecnologia que foi na Science em 2018, um outro pesquisador que é o Feng Zhang que é do MIT também lá nos Estados Unidos, eles publicaram uma tecnologia semelhante chamada de Sherlock por eles que utiliza uma outra enzima que é a CAIS 13 que reconhece RNA e depois cliva a molécula de RNA que vai ser utilizada também como repórter emitindo fluorescência indicando um resultado positivo. Só que essa ferramenta ela foi descrita para fazer diagnóstico de arboviroses, diferenciando Zika e Dengue. Isso foi bem interessante porque esses dois grupos eles brigam pela patente ainda hoje da ferramenta de edição gênica CRISPR mas é incontestável que a Jennifer Daud e a Emanuelle Charpentier lançaram a tecnologia antes, descobriram a tecnologia e foram elas que criaram o RNA guia que sem o RNA guia você não consegue fazer edição gênica mas o Zang utilizou pela primeira vez a ferramenta em células eucarióticas então células humanas células de outros animais células vegetais enfim são exemplos de células eucarióticas e o uso maior hoje em dia é em células eucarióticas então essa briga continua na justiça americana e vamos ver quem ganha alguns rounds foram ganhados pelo Feng Zhang mas independente de quem criou essas duas ferramentas elas tem baixo custo elas são rápidas elas são sensíveis com limite de texão muito baixo ato molar é 10 a menos 18 para quem trabalha com biologia molecular às vezes trabalha com micromolar que é 10 a menos 6 ou picomolar 10 a menos 12 ato molar é muito pouco 10 a menos 18 então é uma ferramenta que pode ser utilizada para diagnóstico ela tanto pode ser utilizada que o grupo do Feng Zhang já criou um kit para diagnóstico de covid-19 baseado no Sherlock ok? baseado em CRISPR essa ferramenta está disponível para compra apenas nos Estados Unidos não está aqui no Brasil mas já tem empresa comercializando esse kit que é bem mais barato que o kit da PCR bom um outro exemplo de aplicação aqui controle de vetores eu não sei se vocês reconhecem esse camarada aqui mas para quem não está familiarizado esse aqui é muito comum no nosso país em regiões tropicais esse aqui de fato é o Aedes aegypti o vetor de várias arboviroses então exemplos que a gente tem mais comuns dengue zika chikungunya até mesmo febre amarela então esse carinha aqui é ele normal e olha o que fizeram com ele pegaram a linhagem germinativa desse mosquito fizeram edição e transformaram ele em um mosquito amarelo com três olhos e sem asa então é o mesmo mosquito mas que é incapaz de voar e incapaz de transmitir então qualquer doença então os pesquisadores fizeram uma linhagem transgênica desse mosquito expressando a Cas9 ou seja colocaram o gene da Cas9 direto no genoma do mosquito desses mosquitos aqui que foram testados e aí quando você desenha essa ferramenta para edição gênica você não precisa entregar a enzima Cas9 e o RNA CRISPR porque a Cas9 o próprio mosquito já produz basta entregar o RNA CRISPR que é o RNA guia e aí a edição gênica é mais eficiente qual é o problema disso porque tem se utilizado muito isso tem se proposto esse tipo de edição para controle de populações desses vetores ou até mesmo de roedores que atuam como pragas em determinadas regiões e quando você faz essa linhagem transgênica trabalhando com células germinativas até mesmo zigotos espermas enfim toda a edição gênica acaba passando de geração para geração e isso cria um problema ético principalmente quando essa alteração genética envolve gene drive tá o que que é gene drive então gene drive é uma forma de garantir que as gerações subsequentes tenham um alelo específico de um determinado gene se a gente lembrar aqui organismos diploides eles têm uma parte do seu genoma que vem do pai e a outra parte que vem da mãe então cada gene a gente tem dois alelos na verdade um do pai um que vem da mãe esses alelos podem ser idênticos ou podem ser diferentes quando você faz gene drive você equipa a célula enfim no caso aqui do mosquito que eu estou dando o exemplo com uma maquinaria para reconhecer qualquer alelo diferente do desejado e clivar isso então na prática acontece isso daqui naturalmente quando você tem o acasalamento enfim a progene a geração que descende desses progenitores enfim naturalmente ela vai ser equilibrada uma parte vai ter um determinado gene a outra parte vai ter um determinado gene você vai ter uma mistura dos genes do pai e da mãe quando você coloca equipa um desses mosquitos com essa ferramenta chamada de gene drive ele vai garantir que o outro alelo que veio do pai ou da mãe enfim depende de quem você colocou vai ser exatamente o mesmo que o seu ou seja ele vai reconhecer um alelo diferente vai clivar esse alelo diferente e a célula para corrigir ela vai usar como molde o alelo daquela linhagem que está com o gene drive isso garante que todos os descendentes vão ter somente o mesmo alelo com isso você controla a população e você pode até extinguir uma determinada população seja de mosquito seja de roedores enfim de qualquer animal que você fizer esse tipo de abordagem então ela é bem complicada e uma última aplicação que a gente vai comentar aqui é em relação à ressurreição de espécies em 2017 os cientistas alguns cientistas em Harvard disseram que poderiam desextinguir tirar da extinção espécies que já tinham sido extintas na verdade eles queriam criar o embrião eles disseram ter criado o embrião híbrido com sequências de mamute e elefante o mamute já extinto mas tem um parente próximo vivo então eles tem pedaços de sequência do mamute eles queriam preencher esses pedaços da sequência de mamute com um parente próximo que seria o elefante asiático então basicamente eles criariam uma espécie híbrida que eles chamaram de mamufante até agora eu não vi mais nenhuma informação sobre o andamento desse tipo de experiência mas eu de fato não recomendo não sei já me vem na cabeça um filme e eu não sei se a arte imita a vida ou se a vida imita a arte eu acho que o resultado não foi muito agradável no cinema não sei se na vida real vai ser o mesmo bom para finalizar deixar aqui umas considerações principalmente em relação a questões éticas o que é certo o que é errado qual é o limite que deve ser implementado para que a gente utilize essa ferramenta de edição genética é uma ferramenta que pode trazer muitos benefícios mas ela também pode trazer situações muito delicadas se não houver uma regulação então modificações em células germinativas e gene drive é uma das questões principais que envolvem a edição gênica edição genômica e isso tem gerado uma discussão muito grande no ambiente científico a indústria de alimentos já usa alimentos transgênicos e muitas coisas que a gente consome são transgênicas e CRISPR é apenas uma ferramenta diferente que pode criar também alimentos transgênicos tanto de origem animal quanto vegetal então é uma discussão importante transgênico e não transgênico ok em 2018 já havia embriões humanos sendo editados por CRISPR mas ainda nenhum país permite que esses embriões cheguem à fase de desenvolvimento mais avançada mas em 2018 também um cientista chinês ele criou embriões editados que deu origem então a duas gêmeas que eram em teoria resistentes à infecção pelo HIV então ele fez obviamente algo ilegal ele foi condenado à prisão porque isso não é permitido em nenhum país mesmo na China Japão que são países que em teoria tem menos regulação para edição gênica mesmo lá isso é proibido então a sentença dele saiu no início do ano se não me engano ele foi preso porque ele editou embriões humanos e deu origem então a duas gêmeas ok então é preciso urgentemente uma regulação dessa tecnologia um consenso que seja adotado por todos os países algo que possa limitar ou pelo menos definir o que pode ser feito e o que não deve ser feito com essa tecnologia e aqui para finalizar eu deixo essa chargezinha traduzindo rapidamente então uma conversa a tecnologia de CRISPR é o futuro eu tenho trabalhado em linhagens germinativas de cenoura para fazê-las resistentes a pestes a praga isso é incrível e o cientista diz aqui é só o início imagine um mundo sem fome ou doença tudo com o poder da edição gênica e aí observam isso daqui ele pergunta o que aconteceu e o cientista é maluco ali fala assim um erro de digitação então a gente tem que tomar cuidado porque é fácil mais fácil fazer não é fácil mas é mais fácil fazer hoje em dia edição gênica e se a gente não tiver legislação não tiver critérios éticos para regular o uso dessa tecnologia alguns problemas podem surgir decorrentes do mau uso dela ok então isso obrigado pela atenção quem tiver dúvida quiser entrar em contato deixo aqui meu e-mail obrigado gente e agora eu fico aguardando o retorno voltou estava preocupado e aí estou de volta nem sabia que eu tinha desligado minha câmera enfim coisa de online desliga o microfone desliga a câmera avancei muito não né não tá de boa tá de boa muito obrigado foi excelente para variar acho que eu já te falei isso as outras vezes que eu assisti uma palestra sua de clíster mas tá ficando que nem vinho rapaz a palestra a palestra tá bom a palestra muito boa esclarecendo muitas coisas entendi você me chamou de velho não jamais é só aproveitando indicações de série tem um capítulo do explicando também que fala de crisper que é legal acho que é o segundo capítulo da primeira temporada isso muito legal muito interessante também bom então vamos às perguntas eu não sei aí as meninas estão coordenando as perguntas por favor mandem as perguntas Helena vulboninha qual laboratório qualquer laboratório de pesquisa pode trabalhar com esta ferramenta genética bom obrigado pela pergunta Helena na verdade é fácil de implementar se você tem algum conhecimento em biologia molecular mas é preciso que você tenha além de conhecimento autorização para trabalhar com organismos geneticamente modificados você precisa cadastrar esse projeto hoje em dia a gente tem o CIGEM também comitê de ética muitas vezes para você poder fazer determinados tipos de experimentos mas quando você trabalha com células específicas basta autorização para trabalhar com organismos geneticamente modificados e o cadastro no CIGEM que você consegue não é algo tão simples de conseguir mas também não é nada complicado com relação ao custo isso ficou muito acessível a vários laboratórios comparado com outras ferramentas de edição gênica ou até mesmo outras ferramentas moleculares que a gente usa para caracterizar as bactérias que eu trabalho no laboratório essa ferramenta ela tem uma um investimento barato você precisa basicamente desenhar o seu RNA guia e esse desenho você é como se você fosse fazer um primer você manda a sequência para a empresa que fabrica que sintetiza esse RNA guia existem softwares sites online sites que conseguem fazer isso de forma gratuita barata e online rápida existem outros que são comerciais que também desenham essas ferramentas mas é algo bem simples de fazer muitas empresas que comercializam tem softwares que você pode utilizar para desenhar os kits vão variar porque você pode comprar o sistema de entrega o que é o sistema de entrega é como você vai colocar o RNA guia como você vai colocar Cas9 dentro da célula a célula que você quer fazer a edição gêmea então tudo depende do tipo de kit que você quer utilizar então esses kits tem valores baixos comparado a outras técnicas moleculares então em torno de 3, 4, 5 mil reais agora o dólar aumentou um pouco então é possível que tenha ficado um pouco mais caro mas não são não é um custo tão avançado assim o problema é que para você garantir que a edição foi feita você precisa sequenciar e aí o custo começa a aumentar para você garantir onde foi feita a edição para você entregar o sistema se você quiser utilizar você pode fazer eletroporação mas aí você precisa ter um eletroporador que tem um custo de 40 mil reais o mais barato hoje em dia mas tem muitos laboratórios que já possuem eletroporadores para fazer enfim clonagem então você pode entrar em contato com esses laboratórios e fazer enfim a entrega do sistema lá nesses laboratórios ou comprar kits que são mais baratos que entregam de forma mais simples usando membranas que a gente chama de lipossomas é muito utilizado para células eucarióticas também então tudo depende do tipo de estratégia que você vai utilizar e para saber qual é a melhor estratégia para a célula que você trabalha seja célula procariótica ou eucariótica aí tem que ler você tem que ir na literatura ver o que tem sido utilizado o que tem funcionado mais para ver como qual que pode funcionar melhor e aí você faz a aquisição antes de falar da próxima pergunta registrar aqui todos os parabéns muitos parabéns inclusive de mamãe piedade mamãe piedade está aqui deixou seu parabéns que fique registrado muito obrigado pela presença mamãe piedade Nathalie mandou o link para ela para ela poder acessar já deixamos registrados então vamos lá Milena qual seria o custo para implementar essa tecnologia eu acho que você um pouco que já respondeu no anterior mas arredonda aí vai é o que eu falei complementando vai depender do tipo de sistema que você quer utilizar você pode por exemplo entregar na célula para entrar um pouquinho mais em detalhe você pode entregar na célula-alvo o RNA guia na forma de DNA e a própria Cas9 na forma de DNA que aí a célula vai expressar o RNA guia na forma de RNA e a própria Cas9 na forma de enzima você pode entregar na forma de RNA já pronto o RNA guia e você pode entregar já o RNA guia e a proteína Cas9 prontas então cada kit tem um valor diferente quanto mais pronto mais caro quanto mais básico mais barato então os kits vão variar alguns kits você vai pegar em torno de 5 mil reais e você vai precisar construir a sua enfim comprar todos os equipamentos acessórios os reagentes acessórios eu imagino hoje que com o aumento do dólar 10 mil reais seria um valor para se começar se você já tem todos os equipamentos tem que deixar claro isso também equipamentos são importantes termociclador para você fazer algumas amplificações sequenciador depois para poder garantir o que foi editado ou não confirmar mas em termos de reagentes eu acho que em 10 mil reais preciso ver o dólar agora aumentando quanto é que ficou mas não mais do que isso você conseguia começar antes da pandemia começar não garantindo que vai ter êxito lembrando pode dar errado e aí você tem que fazer vários testes é por isso que se recomenda desenhar vários RNAs guias diferentes pelo menos 3 ou 4 para mesmo a célula em diferentes locais do seu gene de interesse por exemplo para aumentar a chance de sucesso show de bola temos mais alguma pergunta parque dos tiranossauros é uma possibilidade bom se tiver o mosquito lá naquele âmbar né dá para pegar o pedaço tem que saber quem vai ser o primo é é um mamulo de telefone quem vai ser o primo do tiranossauro o Jurassic Park não deu muito certo não usar sapo uma espécie de sapo lá que enfim eu lembro que a estratégia deles foi utilizar sapo de um único sexo só é criar animais de um único sexo mas o sapo que eles utilizaram enfim no enredo do filme ele poderia mudar de sexo de acordo com a necessidade ambiental populacional que foi o que aconteceu e aí os animais começaram a procriar isso foi o enredo do filme se é verdade ou não não sei se tem algum né é biólogo aí que trabalhe com um anfibio enfim para dizer se é verdade ou não se o Jurassic Park saiu ou não é exatamente mas pegar espécies já mortas que a gente tem já extintas que a gente tem a sequência em teoria é possível a gente tem a sequência em teoria é possível sim show de bola eu acho que não tem mais tem mais perguntas gente deixa eu ver aqui perguntar para o Boninho não não tem mais perguntas então aqueles recados finais não se esqueçam de assinar a lista de presença que já está aí nos comentários já está por aí nos comentários se inscrever no link que também já está aí pelos comentários não se esqueçam de fazer isso pelo amor de Deus é não esqueçam de vamos ver se eu lembro seguir a gente no Instagram curtir nossa página no Facebook se inscrever no canal do Conecta no YouTube dá o seu joinha aqui no vídeo do Felipe para ele ficar feliz na verdade é aqui sei lá agora eu não sei mais aqui dá seu joinha e agradecemos mais uma vez todo mundo mandar uma pergunta agora então vamos mais uma pergunta pode ir coloca aí a gente quebra o protocolo não tem problema não do Luiz Bastos existe a possibilidade de utilizarem a técnica a técnica como arma biológica bom é possível é as pessoas podem fazer edição gênica de um de qualquer célula e podem criar por exemplo uma superbactéria patogênica ou até mesmo um supervírus possível é então como eu falei anteriormente é uma ferramenta que a aplicação ela o limite de aplicação dessa ferramenta é a criatividade e a ética né então não se deve fazer isso obviamente como não se deve criar arma biológica por nenhuma tecnologia então é é possível se criar sim a arma biológica nem os as que já vêm prontas né nem os as que já vêm prontas da natureza por favor é exatamente e no próprio Estados Unidos se vocês observarem essa série esse documentário muita gente tem feito CRISPR na própria garagem lá eles compram muitas muitas equipamentos que são jogados fora por laboratórios enfim então eles conseguem comprar pela internet eles acabam montando um laboratório na própria garagem e fazendo um laboratório é isso levou a séria a história das grandes empresas saírem da garagem né é então esse documentário ele é muito interessante ele gira ele gera muitas dúvidas muitas questões que precisam ser respondidas urgentemente é preciso surgir uma uma regulação uma regulamentação logo para implementar esse tipo de para implementar para limitar ou regular esse tipo o uso dessa tecnologia aqui no Brasil por exemplo é proibido o uso de embriões mas em outros países você pode utilizar embriões para edição gênica com CRISPR até determinada etapa do desenvolvimento então não existe um consenso não existe um limite que é seguido por todos os países cada país tem alguma legislação quando tem a maioria não tem nada específico então é preciso surgir logo uma regulação que limite o uso mas não impeça o uso o uso tem que ser sempre racional e eu acho que uma discussão com a sociedade enfim onde pode ter limites qual é o limite seria interessante para se pensar nisso porque é uma ferramenta que já faz parte da nossa vida não tem como voltar atrás mas a gente pode controlar regular e usar com bom senso então eu assisti ontem eu ouvi ontem o podcast do Microbiando então o que eles falam também sobre CRISPR agora é algo que enfim eles também discutem é algo que precisa ser conversado mesmo sigam o podcast Microbiando também sempre bom Leandro agora então tá bom gente apareceu mais alguma pergunta acho que não se o meu delay não não está me permitindo ver aqui os comentários estou vendo aqui não tem nada só muitos parabéns ó parabéns da Cláudia parabéns da mamãe parabéns do Ribas parabéns Lucindo grande Lucindo tá aí então pessoal mais uma vez agradecendo todo mundo que está aí com a gente até 8h20 da noite de uma quinta-feira nesses tempos que as pessoas não aguentam mais entrar no Google Meet mas estavam aí com a gente o assunto foi interessante segurou o povo né lembrando mais uma vez assina a lista de presença se inscreve no no link da palestra em breve já vamos liberar o link da próxima palestra no dia 19 da Silvia nossa colega que está por aqui nos nossos comentários ela estava por aí viu já estou fazendo propaganda em Silvia dia 19 sobre Covid depois a gente libera o título certinho e aí a gente passa para vocês mais uma vez Felipe muito obrigado por ter vindo por ter topado esse encontrinho com a gente aí numa quinta-feira à noite e ter passado brilhantemente esse tema aí do CRISPR que está na moda de novo todo ano ele vai ficar na moda né eu agradeço o convite e um prazer sempre estar aqui com vocês além de colegas são amigos então a honra aumenta ainda mais e é isso vai estar sempre na moda né porque é uma ferramenta que não vai não vai sumir maravilhoso então gente até a próxima boa noite siga a gente curta a gente se inscreva com a gente no canal dá o joinha do Felipe aí aqui embaixo aqui na frente até a próxima até dia 19 a gente se vê até mais gente tchau tchau obrigado gente tchau